Olá! Hoje eu vim conversar com vocês sobre a minha última leitura, que foi Cleópatra e Frankenstein, de Coco Mellors. Já quero começar esse vídeo dizendo que esta não é uma resenha, não é um vídeo onde eu vou resumir essa obra para vocês e vai ter ali, sabe, o momento em que eu falo disso, o momento em que eu falo daquilo tudo organizadinho? Não será este vídeo, tá? Esse é um vídeo de bate-papo e eu recebo às vezes, já recebia antigamente muito mais, né? Alguns comentários aqui no canal é de pessoas que falavam assim, ah, o vídeo começa só em dois minutos. Como se tudo que eu disse antes dos dois minutos não valesse de nada, né? Mas são conversas, esses vídeos são como se fossem diálogos virtuais, então eu falo, vocês deixam aí nos comentários, então são conversas. E começa no 0001 segundo do vídeo, né? Porque eu já estou compartilhando aqui com vocês as minhas experiências, seja até mesmo sobre gravar os vídeos, né? Então o vídeo já começou. Então aqui eu vou começar com vocês de uma maneira bem informal sobre o que eu achei do livro, mas também sobre como foi esse meu processo de leitura, de ler esse livro, quantos dias levou, como é que foi, sabe? Então já começou o vídeo e é sobre isso. Bom, Leopatra e Frankenstein foi uma leitura que eu fiquei muito intrigada pelas pessoas falarem muito bem e tal, pela capa, né? Pelo tipo do livro. Esse livro, inclusive, estava na minha lista de livros hypados para ler este ano, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Estou dando bastante andamento a essa lista, estou até orgulhosa, porque eu já estou lendo, acho que é o quarto livro dessa minha lista e eram só cinco, então estou bem feliz, né? Mas em compensação, eu estou bem devagar com a minha lista de cinco clássicos, mas eu vou chegar neles, ainda tem tempo, ainda vou chegar neles. Minha experiência de leitura foi de altos e baixos, né? Eu comecei gravando alguns vlogs aqui no canal, onde eu mostrava também o que eu estava lendo no momento e eu fazia algumas atualizações para vocês dessa leitura, inclusive. E até a página, acho que 200, que foi onde eu tinha mais ou menos atualizado vocês, até mesmo no último vídeo de atualização de leituras aqui do canal, que é só sobre isso, sabe? Só sobre as leituras. Eu falei que eu estava na página 200, mais ou menos. Então eu tinha chegado ali quase na metade, né? O livro tem, vamos ver, 445 páginas, então eu tinha chegado ali quase na metade e eu ainda estava muito indecisa sobre o que eu estava achando do livro, se eu estava gostando ou não. Tinha horas que eu gostava, tinha horas que eu não gostava, não tinha tido nenhum momento uau, então eu ainda estava achando que eu podia não gostar mesmo, definitivamente, deste livro. Falando ainda também desse processo da minha leitura, eu terminei de ler esse livro ontem, hoje é, vamos lá, domingo, dia 21 de julho, terminei ontem, no sábado. Essas 240 páginas que restavam para eu terminar o livro, eu li assim, eu li muito rápido, eu li para mim, né? Para os meus parâmetros, tá? Eu li em três dias, eu li quinta, sexta e sábado, foi isso. Quarta-feira eu terminei o livro que eu estava lendo, que foi um suspense, que eu também comentei nesse vídeo anterior, né? Que foi o Sem Saída da Cara Hunter, e aí terminei o suspense na quarta, quinta-feira eu li um pouquinho desse, e sexta e sábado eu li muito. Principalmente depois do Theo dormir, né? Porque durante o dia, principalmente porque sexta-feira eu também não tive ajuda com o Theo, se não tinha babá, nem fim de semana não tem. Então, realmente eu, né, fiquei com o Theo o dia inteiro, e eu consegui ler na soneca dele. Ele está fazendo uma soneca por dia, de uma hora e meia a duas horas, inclusive ele está fazendo a soneca agora neste momento, por isso eu estou gravando, né? Até por ser domingo, como eu disse, né? Então é só na soneca dele. E aí depois que ele dorme, ontem, por exemplo, que foi sábado, né? Eu li de tipo oito e meia até quase meia-noite pra terminar o livro, porque eu não queria deixar pro dia seguinte, porque eu já estava muito curiosa, eu sabia que domingo ia ser apertado, né? Por não ter ajuda, eu não ia conseguir ler. E eu consegui ler, no caso, só à noite, né? Então, se possível, eu queria terminar. E como faltava pouco, faltava assim, quando deu umas dez da noite, ainda estava faltando, acho que umas sessenta páginas. Aí eu falei, gente, eu preciso, eu preciso, era dez e pouca da noite. Eu falei, não vou deixar sessenta páginas pra amanhã, é muito pouco. E aí eu consegui concluir, assim, bem eufórica. Primeiro eu vou fazer o grande resumo aqui agora do que é essa história, mais ou menos, né? Vou tentar. Cleópatra e Frankenstein contam a história de um casal, né? É um romance, mas ele é bem dramático, é bem adulto, bem sério. Não é um livro que você vai ficar, tipo, super empolgado pra ler, pegar toda hora, porque você precisa saber, precisa saber. Pelo menos até a metade do livro não foi assim pra mim. É um livro que vai mais devagar mesmo. E no começo eu tava achando bem entediante, tava achando que eu podia não gostar. Que realmente é um estilo diferente desses livros. Por ser hypado, eu achei que ele seria mais jovem, ou mais dinâmico, mais rápido pra acontecer. E na verdade, não. Eu até fiquei surpresa, positivamente com isso, porque às vezes a gente tem certos preconceitos, né? Com esses livros que estão muito populares, muito famosos, sendo muito falados, principalmente no TikTok, né? Você acha que, de repente, eles vão ser, sei lá, um certo tipo de padrão de livro, né? E na verdade, esse é bem diferente, né? Todos os que eu coloquei na minha lista de hypados, os 5, eu acho que eles são, exceto esse, né? São mais dinâmicos, tem esse efeito uau. E esse livro, não. Ele se assemelha até a um ritmo de um livro clássico, sabe? Onde você já entra na história sabendo que, geralmente, né? Eu, pelo menos faço isso, entro já sem grandes expectativas de muitas surpresas. E sim, de uma história, às vezes, cheia de camadas, mais complexa, mais lenta. Eu acho que eu já vou com essa mentalidade. E esse aqui, ele foi como se fosse, assim, um clássico pra mim. Realmente é um livro que vai analisar as relações entre vários personagens aqui, de uma maneira até profunda, em alguns casos, outros mais rasa, mas de uma maneira mais lenta, mais esmiuçada ali. E eu achei isso super legal. Eu gostei bastante dessa experiência depois que eu terminei e pude analisar todo o livro, né? Sentar hoje e ficar ali, né? Desde quando eu terminei ontem à noite, né? Que eu tô pensando sobre, remoendo aqui algumas coisas e alguns desfechos de alguns personagens. E eu definitivamente gostei do livro. Mais do que eu imaginava. Não acho que vai ser um favorito. Vamos voltar aqui, como eu disse, esse vídeo, ele é meio vlog, assim. Então, vamos voltar um pouquinho pra história, antes de eu falar detalhes. Mas eu não vou falar com spoiler, tá? Então fiquem tranquilos. Mas, como eu ia dizendo, é a vida deste casal. Desde quando eles se conhecem, até as turbulências que eles vão passar nesse relacionamento, que acaba se tornando um casamento mesmo, né? Eles casam logo no comecinho, não é spoiler, tá? Então, nas primeiras, sei lá, 20 páginas já mostra que eles casaram. Inclusive, tá na sinopse também, essa informação. A Cleo, ela é Cleópatra, né? Então, a Cleo, ela tem 24 anos, mais ou menos, né? 20 e pouquinhos. E o Frank, ele é 20 anos mais velho que ela. Ele tem 44 ali, mais ou menos, né? Acho que 43, 44. E o livro se passa num período aí de um ano e meio a dois anos, mais ou menos. Mas ele vai trazer fatos do passado, anterior a este um ano e meio, dois anos. Então, ele vai trazer fatos da vida do casal, da vida pessoal deles com a família, com amigos, profissional também. Então, vai trazer um pouco da carreira dos dois, porque a Cleo, ela é artista, ela cursou artes, ela pinta. Mas, ela é meio quebrada ali. Ela não tem dinheiro. E ela tá nos Estados Unidos, tava pra estudar e tava tentando ali arrumar alguns bicos, alguns trabalhinhos ali, fazendo algumas ilustrações, algumas coisas. Tentando sobreviver com um dinheirinho que ela acabou ficando, né? Depois da morte da mãe. E ela tem um pai também que é muito negligente, que não dá muita importância pra ela mesma, que não é presente na vida dela. Ela morava com a mãe, ela tinha uma boa relação com a mãe, só que a mãe também tinha algumas questões de saúde mental que afetaram ela. Fizeram com que ela acabasse indo a óbito, né? E eu acho que eu não falei, mas a Cleo é inglesa. Então, ela tá nos Estados Unidos pra estudar, pra ganhar vida, pra tentar ser alguém. Até que ela conhece o Frank, que é americano, né? E o Frank acaba casando, eles dois acabam casando também, meio que por conta dessa conveniência de fazer com que ela possa continuar nos Estados Unidos, né? Tenho visto. Só que não é só isso, né? Eles têm um relacionamento que acontece muito rápido, que é muito fulgaz, que é muito avassalador. E eles resolvem, também pela conveniência ali, com poucos meses de relacionamento, se casarem. E a vida deles começa a se entrelaçar cada vez mais, né? Depois desse casamento. Porque aí eles vão conhecendo também melhor os amigos, um do outro. E a gente também vai conhecendo, enquanto leitor, a história de vida de cada um desses amigos mais próximos, né? Que fazem parte ali do círculo de amizades do casal. E a gente vai conhecer essas histórias bem a fundo, individualmente, né? Não são muitos personagens, vai. Mas, a princípio, isso foi uma das coisas que me deixou um pouco entediada. Porque eu não queria saber das outras pessoas. Eu queria saber do casal, eu queria saber mais sobre eles. Eu queria saber como eles estavam ali depois do casamento, como estava a relação. Eu senti falta disso na primeira metade do livro. Só depois da primeira metade, eu acho que a gente vai tendo mais acontecimentos na vida do casal, que são diferentes, que são empolgantes. E que a gente fica tipo, nossa, o que está acontecendo aqui? Agora, até a metade, eu não queria saber da vida da irmã do Frank. Eu não queria saber da amiga da Cleo. Eu não queria saber, tipo assim, dos outros amigos do Frank ali. Que tem o Santiago, que é cozinheiro. Aí tem o Anders, que é um ex-modelo que agora trabalha como... Não é publicitário, mas é tipo, eu acho que ele escreve para uma revista. E o próprio Frank, que tem essa vida também profissional. Que tem várias pessoas ali que fazem parte, né, do trabalho dele. Tem vários acontecimentos do trabalho dele também que eu não queria saber. Ele é publicitário. E aí ele faz algumas campanhas ali. Tem outras pessoas que trabalham com ele, que entram na história, às vezes pontualmente. E eu não queria saber. Eu queria saber do casal. Mas, depois da metade, eu entendi que aqueles personagens do começo, que a autora trabalhou um pouco mais a vida deles, eles têm um papel importante na vida dos dois, né, do casal. Tem um amigo também que eu, tipo, detestava. Que eu, tipo, não aguentava, que é o Quentin. Que eu achava ele muito nada a ver, assim. Mas, realmente, existe um porquê de ele estar na história, ele tem um papel e eu entendo. Mas, até o final da história, eu continuei achando ele um saco. Meio que, né, enfim, podia não existir. Não ia fazer muita diferença, eu achei, tá? Mas os outros personagens, eu acabei até gostando, né. Mesmo a irmã do Frank, a Zoe, que no começo eu também achava meio que uma pirralha mimada, chata, que não faz diferença nenhuma na história, que só tá ali pra atrapalhar os outros, né, a vida dos outros. Mas eu acabei gostando muito dela. Ela me surpreendeu, assim, os acontecimentos da vida dela, as coisas que ela passa e um pouco também dos problemas dela. Ela tem muitos, né. Eu acho que todos os personagens desse livro são muito problemáticos. Mas é tipo ala psiquiátrica mesmo. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que tem situações aqui que poderiam acontecer na vida real. Principalmente pensando nesse cenário de pessoas meio famosas, subcelebridades ali do mundo artístico, do mundo publicitário, em Nova York. Então, eu acho que é até crível, só que realmente não faz parte da realidade da maioria das pessoas, né. E a gente fica com essa dificuldade de se conectar com esse cenário, essa atmosfera, esses personagens e o que eles vivenciam. Mas falando dos relacionamentos, eu acho que é muito fácil a gente se conectar com os sentimentos dos personagens, com os problemas familiares, principalmente, porque existem vários e de todos os tipos. Acho que só tem uma personagem aqui, que a gente vai conhecer mais pro final, do meio ali mais pro final mesmo, que tem uma relação menos complicada com a família, sabe. E a gente fica até pensando, nossa, que maravilha, né. É um alívio que alguém com a família é mais ou menos saudável, né. E essas relações familiares, a gente sabe que elas impactam diretamente na vida adulta. Então, eles carregam realmente uma bagagem muito grande, tanto o Frank, quanto a Cleo, quanto os outros personagens secundários. Mas, especialmente o casal, eles trazem muito dessa bagagem para o relacionamento. Então, eles carregam esses traumas e aplicam muito do que tá no imaginário deles, sobre a criação deles, sobre as relações de afeto que eles carregam. Eles trazem pra essa relação. E é lógico que isso dá ruim, né, gente. E pensando também na diferença de idade dos dois, nunca é colocado no livro como algo de muito peso. É só mais alguma coisa que tem na história, sabe. É tipo, mais um elemento. Mas a gente sente no final que, realmente, eles estavam em momentos de vida muito diferentes. Além, lógico, dos próprios traumas. Enfim, né. Os dois, realmente, que é uma dificuldade. Mas a gente entende que isso afetou, de certa forma, por conta de eles estarem em momentos de vida diferentes e terem uma maturidade diferente, assim, cada um. Vocês vão ouvir aí barulho agora de panela de pressão, tá bom? Porque tem uma carninha ali na pressão. Eu achei o livro quatro estrelas, tá? Pra mim. Pra mim. Eu consegui ter alguns momentos ali de alívio cômico, alguns momentos de poucos, tá? Mas de coração quentinho. Não é o tipo de livro que traz um romance romântico pra se apaixonar, pra ficar ali derretido pela história. Não é. Tem algumas frases muito bonitas, que são ditas tanto pelo casal quanto pelos outros personagens entre si ali e em outras circunstâncias. Mas que são muito bonitas e de muita reflexão, que mexem com a gente. Então, eu achei muito bonito. Eu, infelizmente, não marquei essas passagens, porque eu pensava assim, Ah, mas é só uma frase aqui, solta. Não vou nem marcar porque eu não vou marcar tanta coisa nesse livro. Vai ficar um pochete aqui, não vou marcar. E aí, daqui a pouco, aparecia outra. Aí, daqui a pouco, aparecia outra. Aí, daqui a pouco, já me arrependia, lembrando, cara, como é que era aquela frase que eu vi lá atrás? Enfim, deveria ter marcado. Mas eu achei, assim, a leitura de altos e baixos também. No começo, eu não me interessei por muitas coisas, nem por muitos personagens. Com o passar do tempo, o livro foi me ganhando, foi ganhando a minha atenção, a minha curiosidade. E eu realmente gostei muito, sabe? Agora, pensando, eu gostei muito, muito desse livro. Mas não é um livro pra todo mundo. Não indicaria, ah, nossa, esse aqui todo mundo precisa ler. Não acho que todo mundo precisa ler esse livro. Acho que você vai ler se você tiver essa disposição de conhecer esses personagens. Mesmo sabendo que são situações de vida um pouco longe da nossa realidade, mas de sentimentos que podem estar mais próximos da gente, que a gente pode se identificar, se conectar sim. E você pode vir a gostar e se importar com esses personagens. Tanto quanto eu, talvez mais, talvez menos. Então, esse é um livro difícil de indicar pra todo mundo. É um livro que tem violência, que tem muito abuso de drogas, de álcool. Tem também sexo, pra quem não gosta, né, de livros que tenham essa temática sexual. Não é o ponto-chave da história, com certeza. Mas tem algumas cenas aqui sensuais e outras de sexo explícito. Então, talvez também não vá agradar um determinado público. Mas é um livro que traz muitas experiências de vida, né, dos personagens. Então, ele vai tocar em todos esses aspectos mesmo. Ainda que, em alguns momentos, meio que de forma desconfortável pro leitor. Mas é um livro muito, muito diferente, assim. Eu gostei bastante, eu acho que vale a pena a leitura. Se você tá disposto a conhecer esses personagens, mesmo sabendo que não é uma história, ah, com um final super fechadinho, super feliz. Que não é uma história fácil de ler. Que é uma história que traz um monte de situações e a vida de vários personagens. Eu acho que é isso, gente. Tinha 22 minutos falando. Eu quis desabafar um pouco sobre esse livro, né. Porque ele ficou na minha cabeça. Eu acho que é um livro que merece ser falado também. E eu tava até com medo de não querer ler mais livros dessa autora. Porque tem muita gente falando sobre um outro livro. Blue Sisters, acho que é assim o nome em inglês. Não lembro, não vi em português como é que tá. Mas eu, agora eu confesso que eu fiquei com vontade de ler. Eu acho que eu vou dar um procuradinho aqui na Amazon. E ver quanto que tá. Como é que eu posso adquirir esse livro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato. Bem solto, bem livre pra falar sobre um livro. Se vocês tiverem gostado e quiserem que eu faça mais vídeos desse jeito. Sem contar muito os detalhes do livro. Sem contar muito do que acontece. Se vocês quiserem mais vídeos assim. Deixem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu tô amando compartilhar as minhas leituras desse jeito. Mais solto, mais vlog assim com vocês. Vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.